E ai galera Sou Aratol do server 14 Vou tentar fazer a MP do pesadelo aqui Esta aqui é a minha equipe A gente sempre fazendo Só que não é este mapa não Eles estão brincando aqui O buraco é mais baixo Esta aqui é a build Para começo Vamos com esta Daqui Vamos lá ver no que da Para a galera que for mais fraca Eu sugiro já O mago já dar um regen aqui no começo Porque estes bichos aqui já são bem fortes Como na Como os magos que estão aqui O arqueiro já é De um level mais forte Então não precisa Mas quem estiver indo a primeira vez assim Solta um regen aí no começo Para dar uma ajuda Que desibate Que desibate E este tipo No Que desibate Para dar uma ajuda Que desibate Que desibate eu sugiro que quando for fazer aqui não fazer primeiro o boss pra depois fazer o covil porque se caso bugar você tomar um desconect lá no final aí você só ir no covil que o baú aparece de novo pra não ter esse trabalho todo e cair e perder o baú pelo menos é assim que a gente faz aqui agora no boss a gente vai usar essa build aqui perdão essa build aqui a build de defesa tô usando um ponto no dom ali pra derreduzir o dano ô Caio qual é a skill que tu tá usando aí? ô Diego qual é a skill que tu usa pra ir? e eu tô com essa daqui vamos embora aqui ó aqui ó você pode usar uma runa pra dar uma acelerada no regen os magos eles ficam intercalando as curas focando o guerreiro tá vendo? aqui é o seguinte ele sempre dá dois ataques em mi e um em área sempre é isso por isso que os magos eles vão com uma passiva do dom que aumenta a cura de um e diminui a cura em grupo é bom o tacolho da morte também ó se você é um guerreiro que não tiver no level 70 você pode tirar muito bem o cosmo de de resistência e colocar o olho da morte entendeu? pra dar uma ajudada na hora de tancar aqui uma vez que o cosmo ativa já é muito útil os magos tem que ficar de olho sempre esperar o o boss bater pra curar pra cura não ir em alguém que esteja atrás começamos a chegar perto da segunda barra do boss agora a gente depende do arqueiro já já vocês vão saber o porquê ó chegou nessa barra do boss olha o que acontece ele começa a se buffar e agora a gente depende do arqueiro pra tirar o buff e agora tem que ser esse ritmo o tempo todo uma dispersão e duas energizadas se o arqueiro for épico ele pode as vezes soltar uma dispersão ele pode dar uma flecha explosiva pelo fato de ele recuperar a fúria rápido entendeu? agora se o arqueiro não for épico eu sugiro que fique só na energizada mesmo e deixe o guerreiro fazer o papel lá de tancar praticamente quando chega nessa parte aqui do boss que chega nessa segunda vida aqui tá ganho entendeu? é só manter o ritmo preparar pra pegar sua pedrinha épica tá vendo? o olho da morte quando ele ativa ele é muito útil por isso que é muito importante se você tiver colocar ele no lugar que já dá uma diferença é bom quando você for fazer esse portal aqui você tá com o rc aberto também que aí você principalmente se for a primeira vez você vai se comunicando com as pessoas para ir revezando as skills como a gente já faz esse portal há muito tempo a gente já sabe mais ou menos o que um vai fazer o que o outro vai fazer então não rola estresse mas as primeiras vezes é bom que a pessoa vá com com rc com skype para não não acontecer erro para o guerreiro que for tancar eu sugiro ter pelo menos 15 mil de defesa de 14 mil a 15 mil um sopro do dragão pelo menos num 6 e mais de 55 mil de vida entendeu? aí dá pra ir tranquilo os arqueiros e o mago com mais de de 53 acho que 53 de poder é um poder bom pra vir e pronto terminou e aqui ó pra todo mundo ver que é pesadelo mesmo você vem pega sua caixinha trabalho feito então é isso aí pessoal com dúvida aí deixar o comentário aí no link no embaixo e valeu 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 e valeu